Senhor é Deus, bom dia com Jesus, vai na fé, pensamento positivo esse dia viu, deixa nada roubar a tua paz, a alegria do Senhor é enorme, amém, sempre com pensamento positivo, nada de negatividade, amém, Deus nos chamou para vencer, amém, você é cabeça e não cauda, amém, Deus não chamou você a ser derrotado, Deus não chamou para você ficar desse jeito cabisbaixo não, envergonhado que tem que ficar o inimigo, nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus, amém, positivo, fé, com fé nós rompemos qualquer barreira, com Jesus no barco, não há barreira que possa impedir da nossa vitória, a nossa vitória já está decretada, amém, olha aí a Luna aí, bora Luna, bora Luna, bora Luna, bora Luna, bora Luna, ei Luna temosa, bora, valeu Deus abençoe, fique na paz, já deu tudo certo.